Ai ai, vamos fazer umas comprinhas aqui, né? Bom dia, seu menino, tudo jóia? Opa, seu menino, tudo jóia? Onde fica aqueles biscoitinhos concrantes que o menino adora? Deve ficar naquele corredor ali, né? Vou lá dar uma olhada. Tá aqui, biscoitinho concrante da canela do Papacapim, manso da Patagônia. Vou pegar umas verduras também. Opa, caiu um ali no chão. Socorro, manso, tá caindo as coisas tudo aqui, ó. Eita, pega. Uhul, que bagunça. Papalegos, caiu, foi tudo. Daqui a pouco o segurança vem, mete o porretão em todo mundo. E vou até sair voado daqui pra ninguém saber que fui eu que derrubei. Ai, só mais um pouquinho. Isso, espreme a pança. Ué, já derrubei o negócio aqui também, ó. Crê em Deus, padeiro, faz o pau pra nós. Que sorte, encontrei a última Coca aqui, ô Luiz. Não, 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 essa coqueta é minha. Vou pegar a última coleta. Deixa pra mim. Ops, se deu mal, bebê. Porque essa cola Coca já tem dono. Só um momento, senhor. Estou registrando sua compra. O sistema está lento. Tomara que dê menos de 20 reais. Só mais um momentinho, por favor. Só tô com 20 conto no bolso. 19,99, senhor. Oh, yes.